Hoje nós vamos falar de um tema que eu nunca preguei. Que eu nunca preguei, tá? Isso, que eu nunca preguei e que talvez você nunca tenha ouvido. É possível? É, não sei. Que eu saiba, eu não tenho. Se você colocar na internet, você não vai achar. Hoje o tema vai ser a Torá e o milênio. A Torá e o milênio. Muitas vezes, principalmente no meio judaico-cristão, Há uma aversão da Torá, né? Há uma aversão a tudo que é antigo, testamento, é lei. Estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Em Exua, na cruz, cumpriu todas as leis. Todas as leis, eu não tenho compromisso. Então, se você que está me assistindo, não desligue. Vai até o final, que nós vamos responder. E eu vou te fazer uma pergunta hoje. Vou começar com uma pergunta. E eu quero que você que está aqui presente, você que está nos assistindo, seja sincero. Honesto consigo mesmo. Vou fazer uma pergunta. Você é o que deveria ser? Quem acha que você é o que deveria ser? Levante a mão. Sim. Você é o que deveria ser? Ou seja, você está vivendo o que você deveria viver? Você está sabendo, você está vivendo o segundo conhecimento da sua fé? Ou seja, você é o que deveria ser? Quem responde não, levante a mão. E o resto, geração de Laodiceia indefinida? Ou sim ou não. Vamos lá. Quem acha que está vivendo como deveria viver? Levante a mão. Sim. Um, dois, três. Quem acha que não? Levante a mão. Não. Quem respondeu não, está vivendo a realidade. E quem respondeu não, se você está vivendo, você é o que você é. Você é o que você deveria ser, se você respondeu não. Então, atenção para a minha resposta. Se você respondeu não, você está no caminho correto. E vou mais ainda. Se você disse não, então você está debaixo da maldição da lei? É. Porque se eu sou o que sou e não vivo como deveria viver, então eu estou debaixo da maldição da lei, pelo não cumprimento da lei. Então, eu estou, eu por quê? Porque eu não estou cumprindo a lei. Porque se eu estivesse cumprindo a lei, eu estaria vivendo de fato como deveria ser. Ah, mas o Rabino, você esqueceu da graça de Exu, da cruz? Não, eu não esqueci. Graças a ele que eu estou aqui. Mas, é como eu sempre falei, a graça sem a lei fica sem graça. Sabe por quê? Porque, imagine você o seguinte, imagina você o seguinte. Hoje nós vamos falar dos dez mandamentos. E você não desligue. Fique aí. Porque nós vamos falar os dez mandamentos bem rápido e você vai pegar a revelação que eu vou trazer. E essa revelação vai libertar você e vai santificar você. Então, hoje nós queremos liberdade e santidade. Diga, liberdade e santidade. E isso, eu conheço os crentes que não honram o pai. Eu conheço. Vocês conhecem? Eu conheço muitos crentes que não honram o papai e a mamãe. Eu conheço o crente que mente. Vocês conhecem? É, é o nono mandamento. É mente. Eu conheço o crente que tem deuses. Ele crê no Deus de Israel, mas ele tem um Deus do dinheiro, um Deus do orgulho, um Deus da prepotência, um Deus da vaidade. São deuses, são ídolos que prendem a nossa vida, que tiram a nossa liberdade. Já não é. Olha, tem crente ciumento? Tem. Tem. Mas o ciúme é uma prisão. É uma prisão emocional, mental. Então, por exemplo, eu conheço crente. A maioria não sabe o que é shabat. Não sabe o que é o quarto mandamento. Então, mas eles estão em Yeshua. Sim, eu não estou questionando a sua salvação. Entenderam? Eu não estou questionando que você recebeu Yeshua como seu senhor e salvador. Eu creio que você recebeu. Eu creio que você, meu irmão. Mas eu também sei, pela minha experiência, que os crentes estão bastante afastados dos mandamentos do senhor. Então, por exemplo, ah, mas eu não roubo. Ah, é? Mas se você, o conceito de roubar aí na Torá, não furtarás, não roubarás, não é só de roubar um objeto, não. Você pode roubar uma ideia, um plano, um sonho de uma pessoa. Você pode destruir uma vida roubando o sonho dele. Ou sendo empecilho para que ele realize e manifeste a sua vida servindo a Yeshua. concorda comigo? Então, você não rouba só o objeto, não. Você rouba, para mim, pior do que o objeto é roubar a paz. Se você está tirando, roubando a paz de alguém, se você está azucrinando a vida de alguém, se você está julgando alguém, você está roubando a unção. Entende? Então, por exemplo, desculpe eu falar aqui, eu só estou na introdução. Os crentes falam, ah, eu estou debaixo da graça de Yeshua, não tem nada a ver com a lei. Mero, ledo engano. O pai, Malaquias 3, fala que o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre, do futuro. O Malaquias fala, Deus não muda, capítulo 3. Hebreus 10, fala que Yeshua é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então, pai e filho são um. Está certo? Eu creio em Yeshua, eu creio na divindade de Yeshua, está certo? O meu Messias, o meu Senhor. Então, o pai cria a lei, e vem o filho, destrói, anula. Que pai é esse? Que filho é esse que trai o pai? Se Filipenses 2 fala que Yeshua foi obediente até a morte, seria ele desobediente com a Torá? Gente, gente, presta atenção nessa frase. Os crentes têm uma versão, o Antigo Testamento. Gente, tem pessoas doutoras, pessoas amadas que eu amo, pessoas que convivem comigo, que me escrevem, e fica com aquele negócio, ah, o sangue de Jesus tem poder, eu estou debaixo da graça. Isso é, ah, e a dispensação da graça. Irmãos, por favor, a graça precisa da lei, e a lei precisa da graça. E essa graça não é a invenção do Novo Testamento, como o Rabino Mateus falou aqui, quando o maná caiu do céu, era a graça de Deus, quando o mar vermelho se abriu, era a graça de Deus, quando Deus o otorgou a Torá, foi a graça dele. E eu vou lhe falar uma coisa, eu vou lhe falar uma coisa, eu falei liberdade e santidade. A Torá preocupa com essa palavra, liberdade e santidade. Muitas vezes eu estou em Exua, lavado pelo Cordeiro de Deus, que me tirou o pecado do mundo, tira a minha raiz do pecado, mas a minha alma não se restaura imediatamente, automaticamente. Está certo? Imagina você um espelho, alguém pode um espelho, e você tem uma roupa toda feia, toda descombinada, toda desajeitada, é possível? É. Aí você olha no espelho, e pelo espelho você vê que você está muito mal vestido. Ok? Mas o espelho conserta a sua roupa? O espelho muda? Combina as cores? Não. Vou dar outro exemplo. O pedreiro usa um plumo para fazer uma parede alinhada. O plumo, tá? Ele põe aquele plumo na parede e vai pôr nos tijolos. O plumo, por acaso, tem o poder de consertar a parede? Não. Ele só mostra que a parede está torta. Assim a Torá. A Torá mostra a minha tortuosidade. Mas Exua conserta. Amém. A graça conserta. Porque muda a natureza. Mas a Torá, ela não preocupa com a sua natureza. Ela preocupa em me mostrar. Lembrou do espelho? Então, se eu estou desarranjado, o espelho me mostrou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar, ir no guarda-roupa e pôr uma roupa que combina, que fica, como se diz, dentro de um padrão aceitável. Tá certo? Eu não vou colocar um paletóide, terno e gravata, tá com saia. Eu não sou escocês. é algo muito estranho para nós, se eu estivesse aqui de saia. Mas por que eu falei nisso? É porque os crentes entendem, acham, é o achismo, acham que a graça está com tudo e que a lei não está com nada. Na verdade, não é bem assim. Eu estou aqui por causa da graça, eu estou aqui por causa do espelho, eu estou aqui por causa do prumo. Por exemplo, se eu estou em uma escuridão, não tem lua cheia, está em escuridão total, não enxerga nada, eu pego uma lanterna, e quando eu vou alumiar o meu caminho, eu vejo que tinha um buraco, eu vejo que tinha uma pedra, eu vejo que tinha uma árvore, eu vejo que tinha um toco, eu vejo que tinha uma cerca, no escuro, eu não estou vendo a cerca. Então, a lanterna me mostra os perigos, mas a lanterna tira o tronco, a lanterna tira a cerca. Quem entendeu o que é toraia e graça? Amém? Então, eu preciso da lanterna. Ah, mas eu, 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 eu estou na graça, eu vou lavado pelo sangue, mas você precisa da lanterna, porque você não vive no paraíso ainda. Você vive no mundo cujos dias, cujos dias são maus. Nós vivemos dias maus. Então, o crente que vai prevalecer, desculpa aqui a minha prepotência, a minha ousadia, e, eu tenho assistido a palavra do meu filho, vejo como ele tem sido também muito ousado, bate muito firme, mas nós temos que bater. Quem entendeu o exemplo do espelho? Quem entendeu o exemplo do prumo? Quem entendeu o exemplo da lanterna? Então, será que você não consegue ver a lei de Deus como algo que te liberta e te livra do obstáculo, da tortuosidade, do caos? Estou debaixo da graça. Irmão, pelo amor de Deus, está na hora, mil oitocentos anos, a igreja falando isso e distanciando de suas raízes, distanciou do hebraico, distanciou do original, distanciou das festas, distanciou do dia do Senhor, distanciou da igreja do primeiro século, fazendo uma organização, um central no mundo, um controle absoluto de um lugar da terra. Está certo. Existe isso no cristianismo? Existe. Existe também nos meios evangélicos. Daqui controla o mundo. Bom, deixa para lá, não quero julgar ninguém. mas eu vou lhe falar uma coisa. Estou com muita sede da lei, como Davi. A lei é como o mel. A lei, eu me deleito nela. A lei é doce. Você vê o Salmo 119, dá vontade de você não parar de ler. É o maior Salmo da Bíblia, mas ele é muito gostoso. Como Davi elogia a lei? Ele não estava falando da cruz de Cristo dentro do sangue do cordeiro, ele estava falando da lei. Olha aqui, eu te falei em pernas, a lei é muito mais fácil você alcançar do que a graça. Viver no estado de graça, por isso que eu perguntei, você é o que deveria ser? Se você respondeu não, você precisa dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Sabe por quê? Porque, pela lei, se eu não levar uma mulher para um determinado local e tiver uma relação íntima com ela, eu não adulterei, sendo eu casado. Mas Yeshua disse, se eu olhar para ela com olhares impuros, eu já adulterei com ela. Ai, 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 o nível da graça é muito mais difícil alcançar. E muitas vezes os crentes não veem isso. Ah, é lei. Eu não vou, eu não vou lá em lugares não desejados com uma pessoa. É tudo bem, você não vai, mas você está de olho na mulher do seu vizinho. Você admira, admira a beleza da mulher do seu amigo e fecha os olhos e pensa como ela é. Isso pode acontecer com uma mulher em relação a um homem. Pode acontecer com um homem em relação a uma mulher. Pode ou não pode? Pode. Pode. Não estou falando em filme, não estou falando em televisão, mas quantos meios hoje, eu estou falando que a mensagem de hoje é liberdade com santidade, certo? Lembra do espelho? Lembra da lanterna? Lembra do plumo? É a Torá que mostra. A Torá que mostra o que eu tenho que não fazer. Aí viram os crentes mais radicais e falam, ah, a Torá, a lei, é a coisa do pode e não pode. Irmãos, se você entende isso, você não é digno nem das bênçãos da Torá. É que nem o Rabino Chula fala, se você não sabe a revelação do Shabat, você não merece as bênçãos do Shabat. Essa que é a verdade. Não é que não pode fazer, eu já contei isso aqui, desculpe eu repetir, mas há anos atrás, quando eu comecei o ministério, um grande pastor, um grande líder, reitor, de uma universidade, me ligou e falou assim, eu quero saber por que você prega o Shabat e as pessoas aceitam. E nós estamos aqui, nesse país, pregando há mais de 100 anos o Shabat e as pessoas não aceitam, as pessoas nos resistem. E eu respondi para ele, falei, caro irmão, você prega aquilo que não se pode fazer no Shabat e eu prego as bênçãos do Shabat. é questão de ver, se você quer ver a Torá como lei do pode, não pode, faz ou não faz, é horrível, é horrível. tira esse bicho daqui. Você está iludido que a graça, você está bem. Na verdade, não está. Porque o mandamento, não matarás, você vai ver comigo aqui, não desligue, não é aqui que está escrito não matar lá, lá está escrito não assassinar. eu não assassino um mosquito, eu mato um mosquito, tá? Mas eu assassino um homem. Eu não assassino um boi, eu mato boi como? A Torá permite que os animais podem ser comidos como alimento. Você vê isso de Noé para frente. Bom, então, se eu Yeshua fala, ah, eu nunca matei ninguém, ok, nunca assassinei ninguém, amém? Mas, Yeshua disse na graça, se você olhar para o seu irmão com ódio, e se você tiver ódio dele, você já o assassinou. Diga, ai, 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 quem já teve ódio de alguém, pode levantar a mão assim um pouquinho para ninguém ver, ninguém está vendo, levante, vai, aqui, vou perguntar de novo, quem já teve ódio de alguém, levante a mãozinha, quem não levantar, está amarrado, espírito de engana e mentira em nome de Yeshua, porque todos nós já tivemos um momento de ódio, fala a verdade, fala a verdade, alguém que te aborreceu, alguém que foi contra, bom, estão entendendo? Quem está entendendo? Assassino. É duro ouvir isso, eu peço perdão hoje, vocês pedem também, pai, diga, pai, me perdoe, porque eu já tive ódio de pessoas e eu quero que o senhor arranque essa raiz do ódio, eu quero que o senhor me encha com o teu Espírito Santo para que eu possa amar e ser amado, amém? Yeshua manda orar pelos inimigos, brincadeira, orar pelo inimigo, eu quero que ele morra, não é assim que o crente muitas vezes pensa? Que ele se vire para lá, que ele se estrumbique, se diz em português popular, Yeshua manda orar por aqueles que, que fazer o bem por aqueles que vos perseguem. Quem ama não precisa das janelas do passado. Como diz, não é? O grande psiquiatra, nosso amigo, as janelas da alma, as janelas das emoções, as janelas traumáticas, não é verdade? Quando eu vi aquela pessoa, mas Deus é tão bom, que eu passei 20 anos tentando reconfigurar as janelas do trauma, porque eu encontrei na churrascaria com ele há uns anos atrás, eu estava até com um rabino aqui, rabino chula, eu tive vontade de voar, levar ele para um cantinho e pá, entendeu? Eu sou humano. Mas Yeshua ensinou que temos que amar. Então, quando eu vi a figura dele, o nome dele, me trazia uma janela de trauma, de sofrimento, de dor, de ódio. e eu fiquei reconfigurando, reprogramando a minha memória, eu não sabia dessas técnicas, fazia inconsciente pela graça. Lembra que a graça que faz, a Torá só mostra, o espelho só mostra, mas quem conserta é a graça, quem está entendendo? Eu dormi tão feliz, aliás, não dormi, fiquei tão alegre, irmãos, pode me chamar de infantil do jeito que você quiser, mas eu chorei, e chorei muito de alegria. Havia muito tempo que eu não chorava de alegria, porque a gente chora de dor, não é? Está certo? Mas chorei de alegria, falei, como Deus é bom. Aí depois, eu entendi, pensando durante a noite, que talvez, ou com certeza, Deus colocou um vizinho que pudesse falar de mim e ter a oportunidade de um encontrar, um opositor. Sabe qual foi a palavra dele? Vamos nos encontrar. É muito bom. É um peso. Irmãos, sabe o que é tirar um peso? Quando você tira um ódio, um sentimento negativo, uma lembrança do passado, é uma liberdade. a Torá é liberdade. Irmãos, a lei não é para prender você, para libertar você. Irmãos, se eu tenho pena de um jovem que cai na drogas, ou no alcoolismo, sabe por quê? Porque é uma prisão. É uma prisão. Eu tenho pena dos adúlteros. Sabe por quê? Porque o ato de adulterar vicia você. Você passa a não concordar com nada, você quer sempre algo diferente. você fica escravo de um sentimento. Você fica escravo, um minutinho só, de uma imagem. Bom, eu preciso voltar para a palavra. Mas eu quero dizer para você, estão indo bem? Estão aceitando? Quem está recebendo a revelação? Livre. A Torá quer você livre. Nada vai te prender, está certo? Nada vai te prender. E vamos passar rapidinho a Torá e o Milênio. A Torá e o Milênio. Eu creio que tem três coisas mais importantes no mundo depois da queda de Adão. Primeiro foi a outorga da Torá que é hoje. A paraxá de hoje é a outorga da Torá, certo? É a outorga da Torá. Então, gente, é fantástico. Eu até afirmo que o antissemitismo começou no Sinai. Pensa. O mundo roubava, estrupava, adulterava. Tinham vários deuses, cheios de deuses, cananeus, cananitas, eram politeístas. O Egito tinha a deusa da fertilidade, a deusa da agricultura, a deusa do trovão, a deusa da chuva. Olha, era a quantidade de deuses. Chega a outorga da Torá e fala, não. Há um único Deus ou há um só Deus? Qual está certo? Da expressão único ou um? Um. Porque se você fala único, existem outros. Ele foi o único aluno que tirou dez, então tinha mais alunos. Mas um aluno é um, não há outro. Por isso que a gente fala Adonai Elohein errada. Chamar Israel Adonai Elohein errada. A segundo grande acontecimento do mundo, após o Sinai para mim foi o Golgotha, foi a cruz. Diga, fantástico. Alguém que foi sacrifício vivo por mim. E a outra acontecimento mais importante do mundo vai ser a segunda vinda de Exu em glória para implantar na terra o seu reino. Então, eu falo para você que quando Deus dá a Torá são as dez palavras. Mas as dez palavras, a gente fala Torá, claro, está na Torá, mas a Torá na verdade são 613 leis. No judaísmo se chama de mitzvot, mandamentos. Mas o Marcelo diga, eu peço permissão para te apresentar um conceito meu. Eu sei que o judaísmo não aceita o meu conceito. Eles chamam tudo de mandamentos. Mas eu quero falar para você que mandamento na palavra mitzvah ou mitzvot, estatuto rukim e ordenança mishpatim, as palavras em hebraico são bem diferentes. Eu entendo quando o judaísmo fala 613 mandamentos, eu também falo 613 mandamentos, mas eu sei que mandamentos é diferente de estatuto e é diferente de ordenança. E tudo é chamado de leis. Concorda? Quem está entendendo? Então vamos falar rapidamente o que é mandamento, mas muito rápido. Três minutos para falar. Mandamento é algo que vem de Deus, bate em você, você obedece e volta para Deus. Quando eu não mato, não roubo, eu estou agradando a Deus, porque se eu mato e roubo, os assassinos, os adúlteros, não é? Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Ei, a coisa é brava, viu o mandamento como é que é bravo? Não vai não que você vai perder. Não vai não que Deus tem já as suas leis estabelecidas e ele vai julgar a humanidade assim. Bom, eu já contei mais ou menos 33 a 35 mandamentos, além dos 10 que vocês conhecem, nós vamos rever hoje. por exemplo, a circuncisão para o judeu é um mandamento, não é um estatuto, tá? É uma ordenança de Deus. Quando é de Deus, ele fala, eu, Deus. Você vai ver que o mandamento tem esse pôr menor. Os estatutos são leis, não vou dizer menos importantes, mas são leis que saem de Deus, batem em você, você cumpre e Deus não explica. Me explica os 10% do dízimo. Ninguém explica. Me explica as regras alimentares de Levítico 11. E Deus não explica. Ele fala, não coma, é coma. Coma animais puros, não coma animais impuros. E ele fala o que é impuro. Gente, ele não explica. Por exemplo, as festas bíblicas é um estatuto. Deus explica porque a Páscoa às vezes explica saída do Egito, liberdade, alguma coisa. Ele não explica todas as festas, por que você tem que celebrar. Ele manda celebrar. Pronto. Ele não dá explicação. Entendeu? Entenderam? Ok. E ordenanças? Ordenanças são leis, não menos importantes, que sai de Deus, bate em você e Deus quer vê-la no próximo. Bacana, não é? Sai de Deus, uma ordenança, bate em você, você recebe e aplica no próximo. O estatuto aplica para você. Mandamento a Deus. Por isso eu guardo o Shabbat. E o que é ordenança? Por exemplo, pagar direitinho uma empregada doméstica. É uma ordenança que fala, olha, aquele que trabalha para você, você tem que ser justo com ele. Deus é justo até com um burro no Shabbat. Ele fala que o burro, o boi, tem que fazer Shabbat, porque se você faz, o seu animal também tem que fazer Shabbat, porque ele tem direito ao descanso. ele puxou carroça a semana toda, ele puxou molaria fazendo tijolos. Não é justo você bater no animal e pôr ele para trabalhar sete dias por semana. Vocês entendem a cabeça de Deus? É uma ordenança. Por exemplo, Deus fala, se você vir um ninho de passarinho, tá? Viu um ninho de passarinho, não toque! Se ele tiver mamãe. Se os filhotinhos não tiver mamãe, vai lá e cuide deles. Mas se ela tiver mamãe, deixa a mamãe fazer, porque ela faz melhor que você. Ô gente, um Deus que preocupa com o ninho de passarinho, se eu falar isso para um intelectual, ele começa a rir na minha cara, Marcelo, você é um idiota crer nessas coisas. Mas essas coisas é que me põem conexão com ele. É um pente fino, diga pente fino. E esse pente fino são 613 mandamentos para você afinar a sua vida. Você vai respeitar, eu que já fui matador de passarinho, porque era cultura na minha época. Eu matava canarim, matava pássaro preto, matava nu, porque era a minha cultura, andava com estilingue, pá, 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 ia matando. Toda criança fazia isso. Falei isso para os meus netos, vovô, o senhor fez isso? Eu fiz. Entendeu? Entendeu como é, como a cultura muda? Era cultura. Não que eles pregavam, matar passarinho, mas toda criança matava. Andava com o bodoque no bolso e saía matando tudo. Irmãos, esse é o nosso Deus. A Torá te conecta com o pente fino, está certo? A graça te pega o pecado, o grosso, e muda lá dentro. Depois vem a Torá, passando o pente fino. Dos 613 mandamentos, você tira 200, que é mais ou menos, sacrifícios do templo ou de Levítico, que você não precisa cumprir, porque Yeshua cumpriu. Ah, porque Hebreus fala que Yeshua cumpriu. Pera aí. Cumpriu as leis sacrificiais. Você não tem que levar duas ofertas, uma de manhã, uma de tarde, você não tem que matar um boi e pôr no altar. Entendeu? Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as outras leis, tirando as sacrificiais, elas valem. Como a lei do passarinho, como, por exemplo, tratar bem o seu empregado. Uma ordenança. Se você pedir um burro emprestado e o burro, se você não cobrou aluguel do burro e o burro quebrou a perna, a Torá fala, você tem que devolver um burro novo para quem te emprestou. Agora, se quem te emprestou te cobrou, aí você paga só a despesa de consertar a perna do burro. Gente, a Torá preocupa com um burro emprestado. Oh, gente, isso traz justiça. Quantos crentes não pagam os seus empregados? Quantos crentes obrigam os seus empregados domésticos a trabalharem domingo, sábado, até meia-noite? Quantos de nós já abusou do ser humano? tratando o ser humano como se fosse um escravo. Você já viu o empregado doméstico? Exige. E fica a patroa só passando o dedo para ver se tirou a poeira. Ai, gente, que intolerância. Que exige perfeição. Tem pessoas egoístas. Mas é crente, é diácono, é diaconiza, é pastora. Bom, vamos lá. Estão entendendo? Estão entendendo ou não? Cristianismo tem que parar com seus dogmas, doutrinas, se afastaram da Torá. O que me preserva hoje com a minha identidade judaica, cristã, do primeiro século, é a Torá. Criaram uma interpretação que Cristo na cruz cumpriu todos os mandamentos. Às vezes eu pergunto, ô irmã, você guarda o sabato teu? Não, Cristo cumpriu. Ah, é? Beleza. Gracinha. Gracinha de Jesus. Bom, não vou falar não que eu fico nervoso. Leia Atos 21, 20. Pode ler. Leia lá. Vamos lá. Atos 21, 20. Olha a Igreja do Primeiro Século, como é que era. 21, 20. Olha lá. Paulo chega a Jerusalém, ouvindo eles isso, quer dizer, estava lá contando para Tiago, Paulo estava conversando com os discípulos, os apóstolos. Bem vê, irmãos, irmão, quantos milhares há entre os judeus que têm crido e todos eles são zelosos da lei. E os judeus, crentes, sendo zelosos da lei. E você vai ver em Atos 13, Atos 17, Paulo pregando em Coríntios, onde, chegando à sinagoga dia de sábado, não falou domingo, nem segunda-feira, nem quarta-feira, o culto da prosperidade, chegando ao sábado, havia lá judeus e gentios, crentes. Está certo? Então, mostrava que o gentio estava nas sinagogas, até que o cristianismo institucionalizou o catolicismo, que começa todos os dogmas, tirando, afastando os crentes do primeiro século de Israel e do seu povo. Muita coisa eu já falei. Então, quando eu olho esses princípios com vocês, eu não estou judaizando. Quando eu te ensino sobre um ninho de passarinho, sobre uma coisa que você pede emprestado, quer dizer, hoje você não tem burro, mas você tem carro, você tem bens que você empresta. Se você cobra, você tem que saber o que é justiça na Torá. Você pede uma coisa emprestada e quebra essa coisa. Então, gente, olha como é que a Torá cuida. Às vezes o sujeito é lavado pelo sangue de Yeshua, mas ele não atenta, porque, lembra do pente fino, a Torá me sensibiliza de um passarinho, um grilo, até o Deus Todo-Poderoso que está no seu trono. Então, guardar os princípios da Torá não é judaizar. Judaizar, você pegar um não judeu e fazer dele judeu. Aí você está judaizando. Mas um não judeu guardando a Torá, isso não é judaizar. Quando os pastores me atacam, agora, graças a Deus, o tempo vai passando, eles vão vendo que a gente não está tão errado assim. Sabe o que acontece? Eu acho que vou tirar aqui. Bom, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A grande verdade? Vou te falar a grande verdade. A grande verdade que ninguém, os cristãos, os pastores, não querem Antigo Testamento. Ah, pode dar graças, isso aí é lei, dispensação da lei, da graça, aí é outra coisa. Chamaram até de Antigo Testamento, como se Deus ficasse velho de cabelo branco, coçasse a cabeça e falasse, me perdoa, eu fiz uma bobaginha, escrevi umas coisas aí que não estão mais atualizadas. Como o presidente dos Estados Unidos, o anterior, lá, um lá, falava que a Bíblia tem que ser reescrita porque está tudo ultrapassado. Esse cara não entendeu porque o princípio é eterno, se Deus não muda, não é verdade? Então, eu falava para esses pastores, onde está o diz-me à prosperidade? Aonde? Na Torá, no Antigo Testamento. Mas na hora do diz-me à prosperidade, todo mundo judaiza, não é? Se eu judaizo porque uso um talit, um guipá, ou faço uma cerimônia, ou tenho alguma coisa, ah, judaizante. E eu falo, você não judaiza, você tem diz-me na sua igreja, você devia ter só oferta de amor, porque diz-me só existe no Antigo Testamento, não existe no Novo. Jesus não instituiu, nem Paulo, nem ninguém, diz-me no Novo Testamento. Yeshua falou, assim como vocês dão o diz-me do cominho, do hortelã, vocês deviam fazer isso e isso, mas ele não estava obrigando a igreja a dar diz-me. O diz-me tem no Antigo Testamento. Ah, é? A graça? Eu te falei que a graça é muito mais difícil que a lei? o crente não percebe isso. Sabe por quê? Porque na graça, se eu tenho duas blusas, dois casacos, de uma para o outro que não tem. Onde é que está a prosperidade no Novo Testamento? Não existe. Está bom? Vocês ouviram bem? Não existe prosperidade. Yeshua não teve conta bancária, Yeshua talvez tinha duas, três túnicas, ou talvez nem tinha. Alguém dava para ir lá e vestia, tomava banho. Tinha nada. Ele falou, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Não tinha casa, não pagou BNH, não financiou carro, nem burro, nem mula, nem nada. Até a cruz que ele carregou foi emprestada. Entendeu? Onde é que os pastores pegam essa prosperidade? Lá de Abraão. É da Torá. Davi, Salomão, opa! Aí batemos firme em Eclesiastes, Provérbio. Meu Deus, meu Deus da riqueza, aleluia! Mas vocês estão entendendo onde é que ele busca? Busca na Torá. Quem está entendendo? Diga, eu preciso começar a viver de acordo com a palavra. Essa é a nossa função da restauração. Vamos lá, para encerrar. Que pena, não é? Falei demais. A lei não cria o mal, apenas revela. a lei não cria o mal, apenas revela, é o espelho, apenas mostra a sua roupa feia, mostra a sua tortuosidade. um ladrão, por conhecer o mandamento de não furtar, ele conhece, ele sabe a Torá, sabe os dez mandamentos, aliás, toda criança sabe, não roubar, prende na escola, no catecismo. Mas, o fato de conhecer a lei não muda a natureza automaticamente, muda? Não. O ladrão não vai mudar, mas se ele arrepender, receber Nexua como ser namorada do Espírito Santo, será liberto de uma vez de todas dessa maldição que o roubo traz. Entenderam? Entenderam? Vocês estão entendendo como uma coisa é simples e os crentes não veem, só veem a graça, só veem a dispensação da graça, a coisa de dispensação da lei, já passou. Isso é coisa de judeu. Mas não é. Isso é o pente fino que me refina, que me conecta com o Criador, com o Pai, os céus e a terra. Portanto, guardar a lei não traz o novo nascimento, apenas se livra da maldição e te traz justiça e libertação e santidade. Vamos lá. Se a humanidade, olha que legal, eu já falei isso aqui, mas hoje eu estou ampliando, diga, ampliando. Se a humanidade guardar só dois mandamentos, não matar e não roubar, olha o que acontece, olha o que aconteceria, só dois mandamentos, eu não estou falando da graça, da cruz, do sangue, não, estou falando só não matar, não roubar. Não haveria forças armadas. Está certo. Para que forças armadas, gastando essa dinheirada, com esse povo, tudo aí? se guardasse dois mandamentos, não roubar, não matar, os presídios estariam praticamente vazios, praticamente vazios. Está certo. Dificilmente vai arrumar no presídio lá. Por que você está preso? É porque eu não paguei pensão alimentar. Pode ser, mas é mínimo. Não teria nem presídio, ficaria na sua própria casa lá, pagando a pena. Se guardasse dois, não haveria policiais militares, civis, não haveria tribunais, mas para que tribunal? Não tem o pecador, não tem o assassino, não tem o ladrão. 95% dos tribunais é isso, é corrupção, roubo, não é verdade? Não haveria segurança, vigias, terroristas, ninguém mata. Já estaríamos vivendo quase no milênio. Olha aí, olha a correlação, já estaríamos vivendo quase no milênio. Quando eu falo a Torá e o milênio, agora você está captando onde é que eu quero chegar. Nossas casas e carros dormiriam abertos 24 horas por dia. Ô, Glória, não é? Gente, já estaria vivendo no milênio, mas eu estou falando só de dois mandamentos da Torá, eu não estou falando dos dez, não estou falando da graça, quem está entendendo? Como é que você quer jogar essa Torá fora, meu amado? Isso foi o maior acontecimento do mundo depois da queda de Adão. Pum! Deus solta a outorga presente. Algumas versões falam presente de Deus a Torá. Yeshua é a Torá que se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus. Imagine agora, se você cresse num só Deus, não haveria brigas e mortes religiosas. Eu sou um sobrevivente da Inquisição. Provavelmente, meus ancestrais foram mortos em fogueiras. Por cá? Por causa de quê? Por causa do nome de Deus? Por causa de uma religião que não aceitava o judeu? Pensa. Então, se tivesse um só Deus, se o cristianismo entendesse na época um só Deus, ele é pai, ele crê no mesmo Deus, ele não teria essa intolerância da Inquisição como houve, dos cruzados. Os cruzados saíram matando aqui da França até lá no Oriente Médio, gente. Matando quem encontrasse pela frente. Então, imagina, imagina agora que os crentes, a humanidade honrasse pai e mãe, sem traição conjugal, fantástico, não mentisse, não cobiçasse o que não lhe pertence. Já estaríamos vivendo no milênio. Vamos repetir? Já estaríamos vivendo parte do milênio. Só está faltando e deixou voltar. Já estaria no milênio. E eu tenho que dar a notícia para encerrar. O mundo está indo de mal a pior. As ideologias, esse mundo do materialismo, do ateísmo, olha, está terrível. Vocês não imaginam, não sei se vocês têm vivido o dia a dia de pessoas que não creem nada. às vezes quando você fala, 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 a pessoa fala assim, eu queria ter a sua fé. Então tenha, não, não posso crer nessa bobagem sua de milênio, Jesus, todos os caminhos levam a Deus, não é assim que eles dizem? É difícil, viu irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas, se Moisés tirou do Egito, Yeshua tirou do pecado. Se Moisés libertou da escravidão, Yeshua liberta do sistema do mundo. Olha aí que legal. Viu como é que a graça e a lei estão juntos? Olha lá, se Moisés organiza no plano horizontal as leis, mandamentos, ordenanças, Yeshua organiza no plano vertical, te levando ao pai, ninguém vem ao pai se não pôr. Fantástico, diga, fantástico. Pôr, diga, é bom demais, atorado, Senhor, a graça de Yeshua, os dois, Moisés tratou dos aspectos externos, faz, não faz, pode, não pode, mas Yeshua trata o seu coração. Por isso que se a tua boca confessar que Yeshua é o Senhor da sua vida, serás salvo. O adulto deixa de adulterar, o mentiroso deixa de mentir, e assim vai, assim vai, não é? Olha que fantástico, Moisés recebeu e ensinou a lei, cumpriu a lei e nos ensinou o amor, mas por eu cumprir o amor e Yeshua, eu tenho que desprezar toda a lei? Porque ela me mostra, ela me revela, lembra do espelho? Ela não conserta a sua roupa, ela te mostra que você está mal vestido, ela te mostra que a sua vida está tortuosa. Quem está entendendo? Diga, fantástico. Graças a Deus, vocês estão recebendo. Moisés delegou responsabilidade, Yeshua delegou-nos autoridade e dons. Saia, em nome de Yeshua liberte essa vida. Fantástico, fantástico. Moisés, faça ou não faça, come ou não come, mas tinha que fazer, gente, o povo não sabia o que era pecado. e Yeshua se me ama, não mata, não trai, ore para o seu inimigo, diga, fantástico. Vocês estão entendendo o nível? Como as coisas se completam? Como a graça está conectada com a lei, não dá para você separar e ficar só na graça, porque você deixa de ter a revelação daquilo que é torto na sua vida. Olha para mim para encerrar. se não há lei, se ela revela o pecado, se não há lei, não há pecado. Porque a Bíblia fala, Novo Testamento, fala que pecado, está lá em João, é a transgressão da lei, certo? Pecado é a transgressão da lei. Se você tira a Torá, tira a lei, transgredir o quê? Por isso matava, roubava, adulterava, estropava, entendeu? Tratava empregado com chicote, escravizava. Gente, 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 só tem duzentos e poucos anos que acabamos com a escravidão no Brasil. A gente pegava esse povo lá da África, vinha com chicote nos navios negreiros. Ai, pai, perdoa o nosso país. Perdoa o nosso país, porque se eles cumprissem a Torá, a Torá fala, nunca vai fazer escravo de ninguém. Porque vocês foram escravos do Egito e eu libertei vocês. Esse é o shabat. Mostra que não escravize porque eu libertei vocês. Gente, é fantástico. Diga, fantástico. Eu não sei se vocês estão vibrando como eu estou vibrando. Mas Yeshua dá o livre-arbítrio. Ah, Rabino, eu amo muito a minha mulher. Ah, é? Viajei. Ah, é? Que bom. Onde é que você foi? Ah, uma viagem longa, o serviço. Ah, mas tirei dela o cartão de crédito. Tirei dela a televisão. Tirei dela a saída com as amigas. Mas eu estou fora. E eu falei, mas isso é amor? Você prendeu a sua mulher com uma corrente. Talvez não foi uma corrente de ferro e de corda, mas foi uma corrente do coração. Quando eu chegava, fiquei 25 anos fazendo Brasil e Alemanha, às vezes ficava mais tempo na Alemanha, voltava, já era crente, falava para a minha mulher, que bom que você não me largou. Porque eu não ia pedir nada. Entendeu? É o livre-arbítrio. Se você me ama, você vai me esperar. Se você me ama, você não vai me trair. Vocês estão entendendo como é bacana o ensinamento do nosso mestre? A gente não faz isso com a esposa. A esposa deu um exemplo meio bobo, mas fazemos contrário aos nossos empregados, aqueles que não servem. É o livre-arbítrio. A gente tenta, sabe, irmãos? Tenta, como crente, acabar com algumas leis, acabar com relógio de ponto. Eu confio, você serve a obra, você tem carteira assinada, você ganha um dinheiro. Eu não vou ficar te controlando. Se você está na internet, se você chegou, se você mentiu, se você ficou em casa, está vendo? Vocês estão entendendo? A gente já estaria vivendo um milênio. Ninguém precisa mandar ninguém. A pessoa vai, trabalha, opera, faz, produz, prospera. Tudo por uma visão. A visão do milênio, a Torá e o milênio. Bom, eu vou encerrar, tenho cinco minutos só, não sei, vou ficar devendo, essa palavra eu não queria terminá-la assim, tão rápido, precisaria de mais tempo, mas eu acho que eu dei uma introdução muito forte, mas foi boa, não é? Foi boa que esse exemplo do espelho, essas coisas, isso vale a pena. Mas olha, os dez mandamentos para encerrar, vamos lá. Ani Adonai, Ani Hi Adonai, ou seja, eu sou Deus. Quando Deus fala o primeiro mandamento, o cristianismo não tem o primeiro mandamento, vocês sabiam? Eles não pregam isso. Já começa no segundo, chamando de primeiro. Presta atenção nisso. Mas o primeiro é muito importante, porque o primeiro, quando Deus fala Ani Hi Adonai, é uma santidade ao nome dele, sabe por quê? Porque ele é o Deus criador dos céus e da terra. Irmãos, eu estava pensando essa semana, desculpe assim as minhas infantilidades, eu estava pensando assim, como é que um mosquito, lembra que eu falei que eu não assassino um mosquito, mas eu mato um mosquito, como é que um mosquito consegue voar? Como é que a abelha para no ar, sabe procurar as flores, tira o néctar, produz o mel? Irmãos, como é que ela tem tanta energia para bater? A gente que sabe um pouquinho assim das coisas, todo no mundo funciona com bateria ou com pilha, não é verdade? Ou ligado na tomada. Me fala uma coisa que funciona na sua casa que não tem energia elétrica ou bateria, ou energia solar, ou energia química, ou energia eólica. Está certo? então tem que ter uma fonte de energia, tem que ter. Eu nunca vi um robô funcionar sem bateria, não tem, não tem jeito. Agora, como é que o homem funciona sem bateria? Como é que o mosquito, a abelha funciona? Quem deu aquela energia para ela? Quem deu aquele sopro de vida? É vida. Ei, 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 é vida. Ei, 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 a planta, eu plantei uma jiboia, nem plantei, ganhei uma jiboia ali, da minha amiga que está me ouvindo ali. Sabe o que está acontecendo com a jiboia? Ela estava para baixo. Eu falei, eu vou pôr ela para cima. Amarrei um barbante nela, ela alcançou três metros. Agora, como é que essa jiboia? Jiboia, eu estou falando, não é uma cobra, é uma planta, já fizeram uma cara feia para mim. Não, não estou criando cobra. É uma planta chamada jiboia. E aí, ela já alcançou três metros. Mas como? Gente, é fantástico, diga, é fantástico. Ela não está na terra, ela está em um vaso. Com lá, uma serragem, uma coisa assim. Só vive de água. Ela está crescendo. O vaso capilar dela tem uma energia, não tem bateria, não tem pilha solar, não tem nada. Ela vai subindo. E ali, as células vivas, oxigênio, fotossíntese, vai crescendo, vai multiplicando, por mitose, meiose, a célula vai se dividindo, vai aumentando, vai crescendo. Ela tem um fôlego de vida. Porque se você tirar a água, ela morre. Mas a água não é a bateria dela, é uma fonte de vida. Eu fico pensando, quando você vê que Deus é, ele é Adonai, você está falando que ele tem esse sopro. O mosquitinho tem esse sopro de vida. Um grilo tem, um passarinho tem. O passarinho anda com uma bateria. Tentam colocar no homem um marca passo para poder aumentar a vida. Não é verdade? Não sou contra isso. Mas eu quero dizer que esse sopro, há um criador que sopra. Tudo no universo, as plantas, animais, tirando o mundo mineral. Até o mundo mineral precisa da coesão de moléculas. Alguma energia que une, que aglomera, que aglutina. Está certo. Gente, é fantástico. E você ter que pôr fé num ateu que isso tudo veio de um Big Bang, bateu astros e formou isso tudo. Me explica a vida do mosquito. Me explica como ele bate asas tão rápido. É fantástico. Quando você fala, Adonai, errado. Deus. Não terá outros deuses. Santidade ao nome de Deus. Lo, er, r, e. Santidade a Adonai. E aqui, quando não terá outros deuses, você fala, ah, mas eu não tenho. Tem. Pode ter. Porque o politeísmo gera a poligamia. Você já viu isso? Esses países que têm vários deuses são polígamos. Várias mulheres. Mas Deus é um só, porque ele quer uma só raça humana. Ele quer um povo. Ele não criou humanos diferentes. Ele criou o povo humano, o ser humano. Entendeu isso? Ele criou o universo. Então, o homem é semelhante a ele. Criada a semelhança dele. Então, santidade, a sua santidade, os seus deuses, pode ser o dinheiro, pode ser o seu título, pode ser o seu diploma, pode ou não pode? Pode ser suas posses, a sua riqueza. Isso é um deus. Esses deuses, é tudo que rouba o lugar do Criador. Entendeu? Estão entendendo? Quem está entendendo? Lo, tixea, não tomarás o teu nome. Eu vou simplificar isso aqui. Ai, ai, ai. Graças a Deus não choveu. Usou o nome de Deus em vão? Bom, praticamente sim, mas eu acho que isso não é pecado. Você não está aí tomando, sabe o que é tomar o Deus em vão? No contexto judaico, hebraico, é você usar o nome de Deus para fazer o mal. E sabe o que Yeshua falou? Não há perdão para aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus. Está bom? É isso aí, não tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, a Inquisição mataram em nome de Deus. Eles tomaram o nome de Deus em vão. E sabe o que é disso? Yeshua? Não há perdão. Ai, eu não quero entrar nesse mérito. É uma teologia muito difícil para mim que eu não consigo captar. E nem quero falar. Mas vocês estão entendendo? Quando um terrorista mata em nome de um Deus, ele acha que é o Deus errado. Tudo bem que seja. Mas, você faz o mal em nome de Deus. E isso que é pecar contra o Espírito Santo. É fazer o mal. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando você fala assim, ah, graças a Deus não choveu, eu não vejo pecado nisso, não. Embora você deve evitar essa palavra. Se você falasse, em nome do Deus de Israel não choveu, bom, aí você já está mencionando. Tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. lembrar do dia de sábado. Não vou falar. Então, vocês estão vendo? Santidade ao nome. Santidade ao dia. Zahodet. É uma lembrança. E shabat, meus irmãos, olha, olha, é liberdade. Quando eu guardo o shabat, como fiz o Kabbalah shabat ontem à noite, eu estava proclamando a minha saída do Egito. Egito são também, hoje, as coisas do mundo. Nada te pega. Lembra que eu te falei que a Torá é liberdade? Porque se eu ficar preso ali, eu estou escravo. Eu estou escravo do vento. do vício, da mentira, de pecados. Então, o shabat é uma lembrança dessa santidade ao dia. Libertação e santificação. Por isso que Gênesis já começa, santifica o sétimo dia. Separa. É santidade. Não é? Seis dias da semana, eu bato o martelo, faço o que eu quero, mas no sábado eu paro. Eu devo parar para que eu tenha essa consciência que eu sou livre. Diga, livre. Yeshua, que dá liberdade. Honrar pai e mãe, quebede, santidade à família. Não vou falar sobre isso aqui, porque vocês sabem. Quantos crentes, para encerrar, quantos crentes não têm honrado pai e mãe. E honrar aí é sustentar. Eu vou contar um casozinho aqui, rapidinho, do Rabino Yehoshua com o açougueiro Nanas. Nanas era um açougueiro. E o Rabino Yehoshua teve um sonho, que do sonho falou assim, procure o açougueiro Nanas, porque ele tem a vida eterna, você não. E aí o Rabino começa a procurar esse Nanas, e na cidade dele não tinha nenhum Nanas, um açougueiro chamado Nanas. E aí ele pega os estudantes dele, os discípulos dele, e começam a ir para as aldeias, para as cidades vizinhas, e perguntando, vocês conhecem um açougueiro chamado Nanas, e aí uma aldeia, falaram, conhecemos o açougue dele ali. Aí o Rabino, muito orgulhoso, falou, eu não vou lá, mandou os discípulos, pergunte a ele, o que ele faz diferente, porque no sonho do Rabino, ele tinha a vida eterna e o Rabino não. Então ele mandou perguntar, o que o açougueiro faz que eu não faço? Aí os discípulos foram lá e perguntaram, olha, o Rabino Yehoshua está ali na esquina, e ele manda perguntar, o que você faz? Ele falou, eu não faço nada, eu sou açougueiro, eu só pico carne o dia inteiro. Ele falou, não, mas você deve fazer uma coisa, lembra, o que você faz? Todo dia que você faz. Aí o açougueiro virou, falou assim, ah, eu tenho os pais idosos, eu dou banho neles, eu visto eles, tá, e dou alimento a eles. É só isso que o senhor faz? É. E voltaram para o Rabino Yehoshua e falou assim, ó, ele dá banho nos pais, dá comida, não é? E veste. Aí o Rabino Yehoshua, já sei, eu não faço nada disso, ele está no reino de Deus e eu não, obrigado, entendi a mensagem do meu sonho. Essa é uma lenda judaica que mostra como a gente tem que estar atentado a honrar a paz, honrar pai e mãe é sustentar. Quem gosta de cuidar de velho, aí levante a mão. Ninguém gosta. Eu vou levantar a minha, mais ou menos, estou tentando honrar pai e mãe, não é fácil não. Bom, mas quando vai para a cama, não matarás. Lô, tiretsar. A palavra, retsar, significa assassinar, então o original aí é não assassine, aí eu já expliquei, não é? Está ok? Posso passar para frente? Então é santidade à vida. Honrar o pai, santidade à? Família. Não adulterarás, lotinear, santidade ao? Casamento ao lar. Gente, nós não podemos continuar o mundo com filhos bastardos. Nós não podemos continuar com o mundo sem a estrutura de um lar. Eu sei que nós não podemos falar aqui, porque hoje não pode falar nada, mas o lar é constituído por um homem e uma mulher. Entendeu? Assim como o meu pai teve uma sementinha dele que na minha mamãe que me produziu, por isso eu honro ele. Porque eles foram veículos de Deus para formar um ser humano. Entenderam? Entenderam? É fantástico. Então, santidade ao casamento. Eu só estou falando da graça, não. Você olhou para uma mulher, já adulterou com ela, se odiou, já furtou. Não furtarás, lo tigenev, santidade com a propriedade do outro. O outro trabalhou, você não pode furtar. E esse furtar aí tem uma revelação, um processo. Esse furtar, no hebraico aí, ele é muito interessante. Ele é, o tigenev, é rapitar a vida humana. Então, quando fala não furtarás, é não vender pessoas. não é só roubar coisas, porque a gente entende, no verbo hebraico, tem o roubar coisas, tem seis verbos para roubar coisas. Mas esse tigenev é um verbo que é usado para semelhante, não roubar de semelhante, entendeu? Não roubar do seu próximo. E você pode roubar dele, não um rádio, uma televisão, mas você roubou o sonho dele. Você o vendeu, você o escravizou. Lembra antigamente que vendiam os escravos? É isso aí. É um pecado gravíssimo. Santidade à propriedade. Não os dará falso testemunho, lô teani. Santidade interior do coração. Esse não dar falso testemunho é mentir, porque o falso testemunho está mentindo. Então, aí inclui a mentira, inclui a mentira, inclui outros pecados envolvendo o que a mentira traz. E não cobiçarás, lô tahamed, é santidade ao próximo. Não cobiçarás a casa do seu próximo. Não cobiçarás a mulher do seu próximo. Não cobiçarás o carro. Você pode falar, pô, que casa bacana. Eu não estou cobiçando. Eu estou elogiando a casa do irmão. Mas se eu tenho aquela inveja, é o pecado da inveja. Cobiça e inveja. A pessoa deseja aquilo, vive aquilo, deseja o mal. Esse é um pecado gravíssimo. Sabe por quê? Porque ele prende as emoções. Você fica doente, todo mundo que tem cobiça e inveja tem um coração ruim. Escreve isso. Todo mundo que tem cobiça e inveja tem um coração ruim. É uma pessoa dura. Ele é duro emocionalmente. Ele precisa ser tratado e curado desse mal da cobiça. Vamos ficar de pé. Atorai o milênio. Diga, não haverá guerras, mas paz. Diga, não haverá guerra, mais paz. Aí eu cumpri o quê? Eu cumpri o sexto mandamento. Eu falei a Torai e o milênio. Vamos lá. As nações adorarão o mesmo Deus. Mandamento 1, 2 e 3. Não haverá choro e clamores. Mandamento 7, 8, 9 e 10. Ou seja, quando eu choro, clamo, é consequência da morte, do roubo, da traição, do falso testemunho. Não é? Ninguém murmura alegre. Murmura porque você foi lesado. Não é? Então você está cumprindo os mandamentos. Deus os ouvirá e responderá. Sinal que no pecado, que no pecado Deus não responde. Assim será no milênio. Não é? Os filhos estarão com seus pais. Que mandamento é esse? É o quinto mandamento. honrando e respeitando o pai e mãe. Não terão filhos para calamidades. Onde é que... Eu estou falando de Isaías. Atenção. Eu estou falando de Isaías 65 e Apocalipse 20. Vou repetir. Eu estou copiando Isaías 65, que fala do milênio, e Apocalipse 20. Está bom? Eu não estou inventando a minha cabeça, não. Então, a Torai e o milênio, eu estou lendo Isaías. Você vai achar isso tudo lá. Os filhos não terão filhos para calamidades. Mas, gente, maldição, fruto da ética não moral, nós estamos tendo filhos aí por roubo, assassinato, drogas, não é verdade? Então, no milênio não terá isso. Celebrarão as festas e os sábados. Isaías. Olha o Shabat aí. É o quarto mandamento aí. No milênio. Estou falando do milênio de Isaías. Não haverá mais maldição. Por quê? Todos cumprem a lei. A maldição é o não cumprimento da lei. Se você tem a Torai, então a Torai é o milênio, então você pode falar isso. E Isaías fala, se morrer, se morrer aos 100 anos, morre ainda a jovem. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão e o boi comerão da mesma palha. Após a queda de Adão, é que os animais ficaram selvagens. E no milênio eles vão tirar esse mal. Vão tirar essa coisa que o pecado trouxe. Gente, a Torai e o milênio. Deus abençoe. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e xalão, xalão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho